Bom dia, seus lindos! Eu sou o Seth e nessa semana vamos falar sobre o HQ, o GB do Summoner's War que saiu aí. Também teremos uma live mais do que especial com os campeões brasileirão de guildas. E finalmente, tudo o que você precisa saber sobre a grande atualização de Summoner's War. Isso daí e muito mais no episódio 62. O Brasileirão de Guildas foi uma batalha épica no qual muitas guildas foram lá e brigaram pra chegar ao topo, mas duas delas conseguiram. Hell no primeiro lugar e Ocitocina no segundo. E as duas se enfrentarão com seus três melhores jogadores de RTA na nossa live oficial, no melhor estilo The Six. Então cole cedo, 19 horas, quarta-feira, pra ver quem são os melhores na ideia. Eu sei que você já tá sabendo que temos uma nova atualização, a gigantesca, a grande, a monumental atualização do Summoner's War. E você já tá inscrito ali pra ganhar suas recompensas. Mas se você perdeu o stream que tivemos neste fim de semana, falando sobre vários detalhes e pela primeira vez conversando com os desenvolvedores, clica no link na descrição aqui pra vocês conferirem. O Evan e eu estávamos lá e você pode chegar junto com a gente pra saber de tudo que vai rolar no jogo. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de trazer um deus pro resenha, ainda mais um personagem do jogo também. O DINS! Bom, é mais de um. Ele é o streamer da semana. Se vocês não conhecem esse cara, super gente boa, colem no canal dele da Twitch pra se divertir muito jogando RTA, jogar conversa fora. Tá o link na descrição pra vocês. Se você curte a Turma da Mônica, você vai adorar a Turma do Bernard. É o novo Gibi... Não, tô zoando. Não é a Turma do Bernard o nome não. É o Gibi do Summoner's War, o HQ. E vocês podem ver o Bernard lá sim, mas... É uma oportunidade perdida, né? Eu acho que eles podiam ter usado isso pra dar certo com o público brasileiro. A Prata Guardião, a Taça da Casa e a Pingo... Peraí, falei tudo errado. Os torneios oficiais da nossa comunidade terminaram e por isso queria parabenizar os campeões e todo mundo que participou. Claro, tivemos muitos streamers, muita galera jogando. Vocês são demais. Um parabéns especial para o grande campeão da Taça, Guardião, Marcelo FC. Também pro nosso querido Gilbert, que ganhou a Pingo de Ouro e já subiu pro Guardian. Te vejo na próxima, hein? E finalmente o Zit, campeão do Fighter, que subiu com tudo e não estará na Prata da Casa na próxima temporada. Um abração pra vocês. Bom, galera, isso era tudo que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Então, continuem farmando e quem sabe a gente não se vê na RTA com essa fantasia de Hell Lady aqui.